Fala pessoal, eu sou o JazzGhost E isso aqui parece que tem tanta gente que vai começar um show aqui Não, isso aqui é só mais um dia normal na minha cidade, galera É muita gente, meu camarada Galera, se você curte o mundo de jazz, você sabe doido, velho, o que fazer? Não é mesmo o senhor pedreiro que parece que tá meio sanguentado? Tudo bom com você, rapaz? Galera, se você curte a nossa querida série O Mundo de Jazz Tasca o seu like gostoso aí de baixo Eu vou contar 3, 2, 1 Tapa no gostei, rapaziada E é isso aí, galera Vamos tentar bater a meta dos 30 mil likes Eu quero um super, duper, ultra, mega apoio de vocês Vocês são lindos e maravilhosos Então continue apoiando E meu Deus, você é mais uma criança pequena aqui Ai meu Deus do céu Eu tenho que dar um jeito nisso urgentemente, pessoal Mas tudo bem, pessoal Já deixou seu like? Ótimo, vamos pro vídeo de hoje Se liga que eu vou falar bonito agora, galera O que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Hoje, galera, nós vamos fazer uma parada que é muito importante para a logística da nossa cidade Eu falei que eu ia falar bonito Galera, hoje eu vou construir a praça da nossa cidade Por que eu quero fazer a praça? Vai ser uma praça simples, mas eu quero fazer a praça Porque geralmente eu considero a praça mais ou menos como um ponto central Um ponto de interseção da minha cidade Então vai ser legal pra eu ter uma ideia como eu vou distribuir as coisas futuras na cidade, entendeu? A partir da praça que eu geralmente gosto de construir Lembra quem acompanhava a série do Sin City? Minecraft Sin City? Eu comecei justamente fazendo a praça Porque eu tenho essa mania de ir distribuindo as paradas da cidade, as construções A partir dela, fica muito mais fácil para mim E hoje eu também vou fazer uma parada que vocês querem muito que eu faça Que é uma estátua minha aqui na cidade Então eu vou fazer aqui a praça E no meio dela vai ter a minha estátua, entendeu? Eu vou começar, na verdade, construindo a própria estátua em si Só que a primeira coisa que eu vou fazer, galera É uma parada muito importante Que é tirar esse forço aqui, mano Esse forço, ele só serve, galera Deixa eu falar com vocês Ele só serve para uma coisa Uma única coisa Que é deixar os meus aldeões afogando aqui, tá ligado? É, cara, na moral Isso aqui é bonitinho Eu nem acho feio, não, mas é inútil Depois eu até posso fazer um forço em algum outro canto e tal Mas só serve para os bichos ficarem boiando Como se fosse uma piscina, uma banheirinha aqui, tá ligado? Olha lá, olha lá Se fosse água Esse Zé Mané Mohamed aqui Ia estar boiando que nem tonto, tá ligado? Mas vamos lá, pessoal Eu vou desfazer disso aqui Aqui que eu vou fazer em seguida Eu vou planificar aquela área Para a gente poder ter mais espaço Para poder construir numa boa Sem desnivelar o terreno E aí a gente vai começar a construir a estátua do Jazz Ghost Aí, galera, olha como a gente tem muito mais espaço aqui agora Inclusive tirei essa varanda que tinha aqui Olha, tinha uma varandinha aqui Eu tampei ela E planifiquei aqui para a gente ganhar mais espaço ainda E agora a gente pode começar a construir a nossa praça Como eu disse para vocês Eu vou começar a construção da nossa praça A partir da estátua Eu vou botar essa crafting table aqui Para poder ajudar a construir Vou pegar aqui, começando com tijolos de stone brick E o degrau de tijolos de pedra E aí, olha só Eu vou vir aqui no trecho Que a gente tirou Ah, deixa eu tirar isso aqui Espera aí, pessoal Espera aí Não, não, não Está certinho Está certinho Eu vou vir aqui nesse trecho E vou colocar a praça mais ou menos aqui Está certinho Está no meio Deixa eu só ter certeza que está no meio Está no meio, galera Ok A gente põe aqui Vou até colocar mais um para cá Eu vou fazer agora um quadrado de 3 por 3, pessoal Ok E agora 3 aqui A gente sobe mais um nível Pessoal, vai ser uma praça bem parecida com a do Super Survival Quem se lembra Que acompanha lá a série Mas É porque é um design tranquilo de se fazer E fica bonitinho, está ligado Ok Ok Maravilha, galera Maravilha E agora vai começar a parte mais difícil Que é fazer Uma versão minha da minha skin Só que só em tonalidades de cinza De preto a branco, né, galera Então eu separei aqui vários blocos diferentes aqui De tipos de pedra Para realmente passar esse aspecto de pedra mesmo Entendeu E é Vamos lá Vamos começar a construir Para começar Eu vou pegar aqui o Stone Bricks Tudo isso que é tizel, tá, pessoal Praticamente tudo é tizel Para colocar as pernas Do nosso Os sapatos Na verdade Do nosso Jazz Ghost A perna Eu vou pegar esse Cobblestone aqui Porque eu acho que Tem uma textura Parecida Relativamente parecida com a minha calça Tá vendo Então de pedras aqui Eu achei que tinha a textura mais parecida E sim, galera Eu sei que tem um mod Que você simplesmente Pega a estátua E coloca Fica perfeitão Como se fosse uma Versão preta e branca da minha skin Mas eu acho que fica mais interessante Usar os blocos mesmo Que o próprio Minecraft oferece No caso com o mod, né Mas tudo bem Tá Aí agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar de novo O mesmo material aqui E vou fazer a blusa com ele Tá vendo E aqui olhando, galera Vocês estão vendo Que a gente tem A parte marrom E a parte branca A parte branca Vai ser um material muito parecido Só que a versão de Cobblestone desse material Que é um pouquinho mais clara Então fica essa Essa diferenciação Entendeu Tá vendo Aí fica parecendo Que é branco mesmo Se comparado com outro tom Aí ó Tá vendo Aí agora A gente vai para a pele Do Jazz Goose A gente vai botar a pedra normal Refinada Que eu acho que É o melhor mesmo Para poder representar a pele Aí aqui eu fiz Três botões de carpenter's block Eita lasqueira Nossa O que é que eu joguei O que é que eu tenho E a gente vai botar aqui Os três botões Da minha roupa Beleza E aí eu vou usar Esses stone bricks aqui Para marcar bem Olha só como é que marca bem O botão Tá vendo Para destacar bem os botões E agora a gente faz A minha cara Vou fazer aqui Três de altura Beleza Aí eu vou preencher agora Com A cor mais escura Que é da mesma cor da blusa A blusa é marrom Então o cabelo é marrom também Vamos fazer tudo da mesma cor Certo Beleza Aí agora eu preciso Só dar um jeito de Vim aqui Quebrar aqui 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 Para fazer isso aqui Tá vendo Uma escadinha Vai ficar bem parecido com O meu cabelo mesmo Eu tô fazendo a versão menor Pessoal Das estátuas Que eu geralmente faço Para não ficar uma parada Tão desproporcional Entendeu E agora para terminar Nossa estátua Sim pessoal Já estamos acabando A estátua do Jazz Ghost A gente vai pegar aqui A versão mais clara Que é a mesma versão Que eu tô usando aqui Para a parte branca E vou colocar aqui Para representar Os olhos do Jazz Ghost E tá aí pessoal Tá feita a versão Cinza Cores de cinza Da minha skin A gente tem uma estátua Do Jazz Ghost Espero que vocês tenham gostado Cara A versão bem simples mesmo Mas eu acho que ficou Bem legal O legal é que Da nossa casa Dá para ver a estátua Fica mó legal Ela grandona de longe Cara Eu adorei Mas vamos lá pessoal Agora A gente vai começar A fazer a praça Aqui Lembrando que é um design simples Galera Eu vou contar aqui Vou pegar aqui uma terra Para ficar mais fácil 1, 2, 3, 4, 5 Aí aqui Eu vou botar aqui 1, 2, 3 E põe aqui Tá vendo Deixa eu ver aqui 1, 2, 3, 4, 5 Perfeito Podemos tirar Aqui a gente vai Contar 1, 2, põe cerca Nossa galera Tá todo mundo aqui Interessado na praça nova Galera Tá todo mundo querendo acompanhar Aqui ó 1, 2 Opa Fiz errado Perdão Aqui ó 1, 2 Tá Aí aqui a gente vai vir 1, 2, pã 1, 2, pã Aí aqui 1, 2, 3 Pã Beleza 1, 2, pã Aqui já Não, pera Tem mais Tem mais 1, 2, pã 1, 2, pã Pera aí Deixa eu ver se estou fazendo certo Galera É que eu estou me confundindo O que acontece Aqui vai vir mato Tá ligado Mato, mato Mato, mato, mato Mato, mato Mato, mato Aqui não vem mais mato Beleza Não, tá certinho Galera, tá certinho Eu estou fazendo direitinho Por incrível que pareça Isso vai ser mais fácil Eu colocar a grama primeiro Mas não vem, vai 1, 2 Salta aqui 1, 2 Vira aqui 1, opa 2 Beleza 1, 2 1, 2 Aí põe aqui Vamos colocar aqui ó Pã Pã Ok Eu vou diminuir esse lago Futuramente Se a pessoa Oh, vai embora não Fia Deixa eu trazer essa mulher Galera Mas pra onde que ela está indo Mano, siga-me Vem cá Como Prefeito da cidade Galera Eu tenho que zelar Pela segurança De todos os meus habitantes Sem exceção Cadê ela? Aqui ó Agora Pouva-se Fia Não vai pra lá não Que se afogar depois A responsabilidade é do prefeito Entendeu? Isso não é legal 1, 2 Pã 1, 2 Pã Nossa velho Caraca Deu certinho as secas que eu peguei Lá do baú Eu poderia ter feito mais que eu tenho aqui Mas é muito interessante quando eu vejo que deu certinho Tá ligado? Mas tá aí pessoal Tá aí o cercado da nossa praça já E eu fiz aqui com cerquinha de pedregulho Pra ficar bem discreto mesmo E ficar bonitinho velho Agora eu vou adiantar já Algumas decorações Eu não vou colocar nenhuma árvore grande aqui Pessoal Porque senão Ela ia tampar a estátua E acho que não ia ficar tão legal Entendeu? Aí eu tô pensando em colocar aqui Cadeiras assim Tá vendo? Pra que muita gente possa sentar A praça tem que ter lugar pra sentar né galera? Aí aqui São as mesmas Cadeiras né pessoal Que a gente usou Lá na praia E eu vou fazer também Os mesmos postes A gente vai vir justamente aqui Colocar aqui Deixa eu colocar já de uma vez Ok Ok Então poste simples tá pessoal Pra gente ter uma iluminação aqui Durante a noite né Importante Aí o que a gente vai fazer? Um Dois Três Quatro Pega aqui Você Troca aqui Pelo gordão Vem aqui Pega glowstone E coloca Não pera Não é essa glowstone não pessoal Perdão 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 A gente vem Coloca aqui E a gente vai pegar Essa aqui Isso Vai colocar aqui Beleza Sine simples de poste Mas que vai dar uma iluminação Muito importante Durante a noite Eu originalmente pessoal Ia fazer aqui A nossa praça Toda preenchida com blocos Mas eu pensei Cara Eu gosto muito de grama galera Então Eu vou deixar O chão da praça Aparecendo sim com grama também A gente tem aqui Os caminhos feitos Como eu sempre faço De gravel Cobblestone E outra Cobblestone Com chisel E cara Tá pronta pessoal Deixa só um detalhe Que eu não Eu passei despercebido Aqui ó Pronto Aí ó Beleza Essa praça Que ela não ficou tão bonita Quanto era na do Minecraft The Sims Mas eu fiz tantas vezes Aquele design de praça Que eu não quero mais repetir Entendeu pessoal Então eu prefiro fazer essa aqui Ficou simples É uma praça bem aberta Se vocês pararem pra Ver lá né Uma praça muito aberta mesmo E aí velho Eu tava pensando em vir aqui No DecoCraft Eu queria pegar aqui pessoal Deixa eu ver aqui Trash Não Bean Aqui ó Eu queria pegar Essa Park Bean aqui ó Ai eu peguei mais Mas tudo bem Deixa eu ver Que se eu Park Tem mais alguma coisa Não só o Park Band Mas o Band eu não preciso Não porque eu já tenho Aquela lá né Aí a gente pode pegar Essa lata de lixo Colocar em algum canto Aqui ó Pode pôr aqui assim Deixa eu ver Ou talvez aqui É pode ser aqui Vou botar uma outra Aqui também Tipo assim Então A gente vai né Jogue lixo no lixo Galera Então Você vai tá aqui na praça Se divertindo Com picolézinho Chupando picolé E aí você joga seu lixo No lixo Cara Ficou interessante Eu acho que não tem mais Necessidade de mais nada Aqui na nossa praça não Nós temos o cercado Nós temos a iluminação Lugares para sentar E aí está Todo o Jazz Ghost Eu acho que eu tive uma ideia Pra quebrar a repetição aqui Pra deixar Adicionar um pequeno detalhe A mais aqui Galera Eu vou quebrar Essas cadeiras Ok Vamos lá Quebra 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 tudo Agora Nós vamos lá Na nossa base Vamos lá Na nossa garagem Beleza A nossa garagem está sempre aberta Né galera Ela tem porta Mas ela está sempre aberta Aí a gente vem aqui Vamos pegar Boa A gente já tem carpete aqui Vocês já estão entendendo O que eu vou fazer né galera Acho que já dá pra Ter uma noção Do que eu pretendo fazer Vamos aqui pegar Alguns carpetes Deixa eu pensar pessoal 1, 2, 3, 4, 5 Se diz 5 desse É 5? É E aqui Vou pegar 6 Porque é o que dá né Beleza Aí aqui a gente guarda Pampam Beleza Aí agora nós vamos subir aqui E nós vamos Opa Aqui na mesinha novamente E está aqui já pessoal A gente vai pegar Uma cesta de piquenique Vocês já deu pra entender O que a gente vai fazer aqui né galera Nós vamos Fazer uma pequena área de piquenique Só pra quebrar mesmo A repetição de cadeira Cadeira, cadeira, cadeira Entendeu? Então aqui olha Eu acho que eu posso pôr aqui 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 Beleza Aqui 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 Aí a cesta Posso botar aqui assim mais ou menos Olha Ah ficou bonitinho Ficou bem vindo demais É bom que quebra um pouco Só cadeiras e cadeiras Aí quem quiser É só vir aqui E fazer o seu piquenique Na praça Cara Eu acho que ficou bem interessante Ficou legal essa ideia E nós estamos de volta aqui No Templo dos Inscritos Do Mundo de Jazz Para revelarmos Os oito novos participantes Aqui Do nosso Tempo pessoal E eles são Vamos conferir o nome deles Galera Olha só Tem o Dmitry Passos Fernando Jesus Federico Marques Isabela Paiva Yuri Furtado Jéssica Rocha Laís Giordani E Letícia Castro Se você quer ter a chance Cara De ter o seu nome Junto com essa galera Bacanuda aqui Que tá começando a se formar É muito fácil É muito simples Basta você curtir a fanpage Do canal no Facebook Que é JazzGhost Oficial Eu vou postar esse episódio Lá na fanpage do canal O que que você faz Você clica no botão De compartilhar Que você vai estar Automaticamente concorrendo A ter o seu nome aqui Beleza Então é isso pessoal Ficou por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Do Mundo de Jazz Continue apoiando a série Que tá sendo muito divertido Gravar ela Então Conta com o seu like Cara Favorita o vídeo Compartilha pra ajudar A jogar o canal E é isso aí pessoal Se você quer não é inscrito Aqui cara Te convida a se inscrever Tamo junto Até a próxima Valeu E fui Tchau pessoal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO 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 e Legendas por TIAGO ANDERSON